Música Tudo posso naquele que me fortalece. É, nós sempre escutamos desde pequenos que nós temos que ser forte. O que ser forte é uma virtude que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Ah, antigamente você dizia, menino não pode chorar, você tem que ser forte, caiu, não chora, está sentindo isso, tem a força, você tem que ser forte o tempo inteiro. Parece que nós somos educados para não sentir nada. Em contrapartida, o mundo de hoje diz, não, tem nada a ver, chora, grita, você tem que mostrar aquilo que você sente, aquilo que está dentro de você. Mas que força é essa? De onde vem essa força? Ou que força é essa que nós deveríamos buscar a cada dia, até mesmo para enfrentar as adversidades da nossa história? O dom da fortaleza, ser forte, nada mais é do que confiar naquilo que se pode fazer. Sim, aquele que é forte também chora, aquele que é forte também passa pelas adversidades. Mas aquele que é forte, ele olha para a vida e consegue enxergá-la de uma forma diferente. O forte não é simplesmente aquele que aguenta tudo, não. É aquele que sabe aguentar tudo na medida certa. E aí ser forte, nada mais é do que a possibilidade de olhar para nós e dizer e fazer uma escolha. Aquele que é forte não fica se arrastando o tempo inteiro em uma situação, porque ele sabe aonde ele pode chegar. O forte também tem cicatrizes. O forte também tem marcas. E são essas marcas que o ajudam a enxergar a grandiosidade daquilo que ele é. Sim, você é forte. Eu tenho certeza que você já enfrentou tanta coisa na sua vida. Você já passou por tantas situações na sua vida ou talvez esteja passando. E cada vitória, ela deve ser celebrada diante daquele que nos fortalece. Não. Não imagine você que todo mundo vai ficar do seu lado o tempo inteiro num momento de adversidade. As pessoas caminham com você até um determinado momento. Depois, você tem que continuar a sua vida. Ela é sua. E aí é onde você busca essa força interior. É onde você busca essa força que vem sim de Deus. Que vem da intercessão de Nossa Senhora. Uma força que nos ajuda a olhar para a vida e dizer, eu não vou desistir. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aquilo que Deus já sonhou para mim. E eu sonho o que Ele já sonhou para mim. Sim. Ser forte, a gente olhar para uma pessoa nossa que está sofrendo e dizer para ela, estou com você até o fim. Aí ela encontra a força. E aí você tem força para superar todas as adversidades. Eu sei que de vez em quando bate uma fraqueza terrível. De vez em quando você sente vontade de desistir. De vez em quando você sente vontade de desaparecer. Mas não adianta. É buscando naquele que nos fortalece. Que nós vamos enfrentando cada dia todas as tribulações. Que nós vamos enfrentando as dores. Sabe, eu acredito que Nossa Senhora teve que viver essa fortaleza. Quando olhava o seu filho sendo julgado, condenado, maltratado. Foi naquele momento que ela teve que demonstrar a maior força da sua vida. No dia de ontem, o filho olhava para a mãe e dizia, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ela estava lá, com o coração arrebentado. Mais forte, diante daquele desafio. Quando tudo parecer desmoronar a criatura santa. Dobre seu joelho. Quando você disser, eu não tenho mais forças. É porque você precisa ir à fonte. E a fonte é ele. É o nosso Deus. É aquele que nos fortalece, que nos levanta, que nos anima. Vai lá, chora diante dele. Conversa com ele. Diga para ele. E não tenha medo de demonstrar as suas fraquezas. Só é forte aquele que conhece as suas fraquezas. Só é forte aquele que chora, enxuga as lágrimas e continua a caminhada. Sim, 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 sim. Você é forte. E em nome de Jesus. E pela intercessão de Maria. As suas batalhas agora estão sendo vencidas. E a força do mal não tem poder sobre você. Então hoje, hoje clame por isso. Hoje clame com toda a força e diga. Senhor, Senhor, ajuda-me a ser forte. Senhor, ajuda-me a ser forte. E- 설� É verdade a força do mal não tem poder sobre você. A CIDADE NO BRASIL